Pessoal, eu vou jogar Sabo e Salve de NoCoins aqui Então é isso aí pessoal Fica aí com o vídeo E é isso aí mano Pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo Então deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Falou E é isso aí